Você pode fechar os olhos um pouquinho Levantar essas mãos limpas Levantar essas mãos limpas Os apaixonados por Ele Eu quero ser como criança E te amar pelo que és E voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes estou levando Pela vontade de crescer E torno-me independente Nem deixo de simplesmente crer Simplesmente crer Não posso viver longe do Teu amor Não posso viver longe do Teu afago Não posso viver longe do Teu afago E abraça-me 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 Fez laços de amor Só os apaixonados por Ele E lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Fala, adorador, diz Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, amor Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Então me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Yeah Yeah Be leva Oh Yeah Mostra Tua Oh Oh Yeah Be leva Oh Tua beleza A forma jura A forma jura Yeah Be leva Mostra Tua beleza Quero ver Tua beleza Quero ver Tua face A forma jura contemplar, Senhor Que não há ninguém como tu, Senhor Não há ninguém como tu, Senhor Amado meu Amado meu Amado meu Vê você Vê você Vê você Lindo, lindo, diz Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Yeah Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, 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 mais Glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, 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 mais Glória, glória, eu te dou, Jesus Então me leva à sala do trono Eu quero ver, eu quero ver Me leva Mostra tua beleza Eu quero ver tua face, tua face Me leva, me leva Mostra tua beleza Eu quero ver Me leva Mostra tua beleza Eu quero ver tua face Eu só quero, só quero ver você Ver você, ver você Diz, diz, diz Só quero, só quero ver você Ver você Só, só a igreja, só a igreja Só quero, só quero ver você 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 Ver você Jesus, eu quero te ver Te ver, eu quero Só quero, só quero ver você Ah, só quero, só quero ver você Jesus, Jesus, Jesus Só quero, só quero ver você Ter você Só quero Ter você Só quero, só quero, só quero ver você Ver você, só quero, só quero ver você Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Com os teus braços Você pode fazer algo? Tem alguém sentindo a presença dele aqui? Tem alguém sentindo a presença? Você pode emprestar um braço pra ele nesse momento? Tem cura nesse lugar, meu irmão Tem cura, tem cura, tem milagre Tem libertação A gente já viu a salvação acontecer aqui Eu queria que você pegasse essa mão Que você tá emprestando pra ele agora E colocasse ao redor da pessoa do seu lado Seja ferramenta Seja instrumento nas mãos de Deus Deixa ele te usar agora Temos que amar a ele sobre todas as coisas E ao próximo como a nós mesmos Então deixa fluir Deixa fluir esse amor Deixa fluir essa presença Deixa fluir esse espírito Deixa fluir esse sentimento de segurança Que só tem quem tá na presença dele Que conhece ele Deixa ele fazer a diferença Deixa ele fazer a diferença Deixa ele fazer a diferença Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Beijo Deixa fluir, deixa fluir Jesus, Jesus, Jesus Deixa fluir, deixa fluir Deixa fluir, deixa fluir Abraçam-me, pai Abraçam-me 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 Amém.